E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV8B Nade Attack, também conhecido como Seahara. O título deve ser alguma coisa como Movimentando o Mapa, ou Movive Mapa, né? Isso aqui está na área de dicas, né? Pera aí. Isso aqui está na área de dicas, né? Tem uma função, pera aí, deixa eu ver se eu acho um negócio aqui. Ah, já está aqui. O Guia do Shooker, pessoal. Para quem não sabe, no DCS World, o AV8B Nade Attack não tem manual, viu pessoal? Tem alguma coisa lá que ele chama que é manual, mas não está completo. Então a gente tem de basear nesse guia aqui. Se não fosse esse guia aqui, muita coisa a gente nem fazia, porque os caras é foda. Lança a aeronave, mas não lança o manual. No Guia do Shooker, na página 432, tem uma dica para você movimentar o mapa. E se você quiser, você pode deslocar o Waypoint do seu plano de voo para outra localização do mapa. Então, é uma dica. Isso aqui está mais como dica, né? Não é tutorial não, mas vale a pena vocês derem uma olhada, né? Para quem já conhece muito tempo, o Se-Hell aí já deve saber. Isso aqui, eu vou fazer uma simulação aqui. Na verdade, no guia dele, só tem duas páginas falando sobre isso. Então, não deve ser difícil vocês acharem, não. Só procurar o Guia do Shooker que vocês vão achar facinho. Espera aí, deixa eu voltar para lá. Beleza. A ideia é o seguinte, eu criei uma missão... Tá vendo quando eu dou o zoom aqui, ó? Onde está azul aqui, quando eu dou o zoom lá no mapa, isso aqui está aparecendo, viu? É, filho. Então, eu tive de deslocar a aeronave para essa ponta aqui. Eu criei dois Waypoint aqui. Waypoint 0, 1 e 2. Eu vou pegar o Waypoint 2 e vou deslocar ele para outra localização do mapa aqui. Sem usar coordenadas. Depois eu vou fazer um vídeo criando a E-Point com coordenadas. Mas esse aqui é só como dica mesmo. Movimentando o mapa do Se-Hell. Deixa eu carregar a missão aqui para não ficar enchendo o linguista. Espera aí. Let's fly. Vamos voar. Vamos voar. Beleza, já carregou aqui. Só configurar um negócio rapidinho aqui, pessoal. Espera aí, espera aí, espera aí. Vai, vai que você consegue. Beleza, bora lá. Vamos subir. Deixa eu subir ali e estabilizar a aeronave. Aí eu mostro para você. Coisa simples, mas é uma dica muito boa. Vamos para frente. Avante e avante. Subindo. TCS 8, AV, 8B, Nade, Ataque. Vamos fazer movimentação do mapa. Sobe, amiga. Estamos no mapa do Cáucasus. É, essa parte aqui do mapa é boa, fi. Que tem umas pradarias aqui que somam de vista, fi. Isso aqui, se fosse combate com tanque aqui. Nossa Senhora, se o DCS tivesse um tanque, igual a gente tem avião aqui, eu estava de boa, fi. Uma hora eu estava aqui em cima, outra hora eu ia estar lá embaixo, fi. Na década de 80, tinha uns mods de tanque do Abram. Nossa Senhora, eu deitava e rolava, fi. Ah, pena que não tem aqui, viu. Esse negócio de armas combinadas, armas combinadas que tem aqui, era para fazer isso. Eu não sei porque os caras ainda não se tocaram, viu. Mas fazer o que, né? Beleza, bora lá. Deixa eu só mudar essa cor aqui. Acho que aqui vai dar. Eu vou aqui em mapa, vou trocar a cor, eu quero vermelho. E vou colocar a minha rota aqui. Beleza, essa é a rota, né? Eu vou diminuir o zoom aqui. Vai. Aqui, ó. Está vendo o waypoint aqui? Aí, eu estou no waypoint 1. Esse é o 2. Waypoint 0, 1 e 2. Eu vou levar o waypoint 2 lá para o litoral. Eu venho aqui em data. E com o seu TDC, você desloca ele. Olha lá. Opa! Ixi, foi rápido demais, fi. Deixa eu dar um zoom aqui. Opa! Cai em cima de onde eu queria, fi. Espera aí, deixa eu pegar outro sensor aqui. Beleza. Bem aqui, ó. Onde eu quero mostrar para você. Deixa eu mostrar lá no F10. Vamos aqui, hein? Mapa. Eu estou bem aqui, ó. Xoxi. Xoxi? Xoxi? Acho que a pronúncia é essa. Xoxi. Deixa eu tirar aqui, satélite. Altura. Xoxi. No seu C, eu estou bem aqui, ó. Beleza. Depois que você colocar na posição, a informação que eu quero aqui no painel apagou. Mas não tem problema, não. Você vem, volta. Volta aqui, ó. Eiponte 2 já está selecionado. Você vai dar Enter. Vem em POS. Essa é a coordenada dali. Dá Enter. E pode sair daqui. Vamos colocar num zoom de 100%. Automático? Não. Aqui, ó. Olha lá para onde que foi o Eiponte 1. Eiponte 0. Eiponte 1. Eiponte 2. Dá para vocês verem aí? Eiponte 0. Eiponte 1. Eiponte 2. Deu para pegar? Vamos mudar de novo? Deixa eu ver aqui. Vemos data. Vamos levar para cá. Aqui é o mar, né, filho? Acho que aqui perto... Aqui tem uma base, se eu não me engano. Espera aí. Vamos dar um zoom. Tem sim. Ah... Novorovoski. Como é que se pronuncia isso? Novorovoski. Ah, esses nomes russos é foda, filho. O cara deve me xingar vendo falar isso, né, filho? Beleza. Vamos colocar o... Vamos levar o 2 para cá de novo. Aí sumiu ali, né? Problema não. Sai da data e volta para a data. Já está no Eiponte. Você vai dar Enter. Vai no POS. Novas coordenadas. Dá Enter. Sai da data. Tira o zoom. Ah, eu estou no 100 já. Olha lá. Eiponte 0. Eiponte 1. E Eiponte 2. Copiou? Ah, deixa eu ver se eu trago ele de volta. Mais perto de mim. Vou colocar no Eiponte 1. Não, tem de ser no 2. Eu quero que ele volta, né? Então volta ele para perto de mim aqui. Espera aí. Vamos colocar a data. Onde eu estou aqui, ó. Vou colocar aqui perto. Vou dar um zoom aqui. Beleza. Eu não sei que base é essa aqui. O que está escrito? É foda esses nomes russos. Tem de aprender russos, pessoal. Quando vou nessas áreas aqui, tem de aprender russos. Vou colocar o Eiponte 1 aqui, ó. Em cima dessa base aqui. Beleza. Olha lá. Demorou. Demorou. Espera aí. Deixa eu ver se eu movimentar ele. É. Demorou mesmo. Problema não. Olha lá. Eiponte 2. Vou dar Enter. No pós. Vou dar Enter. Sai daqui. Tiro o zoom. Aqui, ó. Ah, para onde foi o 2? 0, 1, 2. Espera aí. 0, 1, 2. Beleza. Agora eu vou trocar o 1. E vou colocar perto do 2 aqui. Outro zoom. Onde eu estava? Ops. Ops. Cadê eu? Cadê a aeronave? Ah, está aqui. Aqui não, filho. Está no automático aqui, filho. Vou subir para cá. Qualquer lugar. Vamos colocar o... 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 O ipoint 1 aqui. O ipoint 1. Dá Enter. Pós. Dá Enter. Sai do data. Tira esse zoom aqui. Olha lá. Então, temos E.1 E.2 E.0 E.1 E.2 Deu para entender, pessoal? Deslocar o mapa não é problema Você vem em data e olha Com o seu TDC Na verdade, ele está de cá, né? Aqui ele Você desloca para onde você quiser Dependendo do zoom Ó Para onde você quiser O problema é você achar Um zoom bem satisfatório O problema é que aqui não mostra as grades, né? É foda, né? Tem sim Tem umas grades riscadas aqui A latitude Dá para fazer sim Dá para deslocar de boa Você tendo a informação na mão Se você tiver um mapa ainda Melhor ainda Esse aqui é o mapa, né? Esse mapa aqui é esse aqui, seu maneiro Esse mesmo mapa Eu quis dizer o seguinte, pessoal Tem um mapa físico na mão Foi isso que eu quis dizer Um mapa aqui na prancheta na perna Foi isso que eu quis dizer, viu? Deu para pegar aí, pessoal? Coisinha simples, né? Isso aqui está na área de dicas Naquele esquema, pessoal Gostou do vídeo? Dá um joinha Não gostou? Dá um dislike Mas o principal Compartilha o vídeo Sabe como é que é, né? O YouTube não notifica ninguém, não, pessoal O pessoal é mau, filho Ainda bem que eu não ganho dinheiro com isso aqui Só faço o vídeo para vocês Valeu, obrigado, fui!